Também um outro jeito de falar é He don't even have to say nothing, né? Ele não precisa dizer nada. Mas aí pode contrair pra not e aí ele aqui já na contrapartida inglesa contrai pra out, né? Então, he don't even have to say out tudo isso quer dizer que ele não precisa dizer nada. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Obrigado, Milena, por pedir Arctic Monkeys com When the Sun Goes Down, né? Essa é uma banda que faz bastante sucesso no canal, assim. O pessoal, quando vê vídeo deles, gosta bastante, assim. É uma banda que tem fãs raiz, né? Fãs fervorosas, assim. O pessoal que curte essa banda, curte mesmo. Eles vieram naquela clássica leva, né? Sempre que eu faço vídeo deles, do Strokes ou de bandas dessa época, eu sempre falo dessa leva, né? Essa onda que teve, desse revival, assim, que teve do rock and roll, influenciado por coisas antigas. E o Arctic Monkeys não é diferente, assim, né? Eles têm um som mais próprio, mais único, mas claramente tem uma influência do passado, o que me agrada bastante. E aí, infelizmente, né? Esse foi o último suspiro desse revival de rock mais antigos, assim, né? Teve uma leva ali dos anos 70, 60, várias influências, né? Depois veio, brevemente, tentaram ter uma levinha de anos 50, assim, mas acho que nunca pegou, né? Porque são músicas que não... Elas não se sustentam nos dias de hoje, assim. Mas a influência de anos mais antigos com alguma coisa um pouquinho mais moderna, sempre uma combinação que dá muito certo. E o Arctic Monkeys não é diferente, né? Então vamos falar deles hoje. When the sun goes down, né? Quando o sol cai e a noite chega. Essa música aí tem uma conotação, tem uma metáfora, né? E fala de um assunto bem delicado, então vamos tentar traduzir, sem ser censurado, né? I said, who's that girl there? I wonder what went wrong, so that she had to roam the streets, né? Então eu disse, quem será que é aquela garota que está ali? Eu me pergunto, eu pondero, o que aconteceu de errado para que ela tivesse que andar pelas ruas, né? O andar pela rua, você sabe exatamente o que é, né? E esse tema, a temática dessa música trata aí de moças que se vendiam do lado de fora do estúdio onde eles estavam gravando, né? Então mais um contraste, né? Muitas vezes as bandas aí, eu não sei de que ano que é esse disco ou como estava a carreira do Arctic Monkeys quando essa música foi lançada, mas às vezes também tem esse contraste, né? As bandas estão gravando no estúdio, mas ao mesmo tempo que elas saem estão passando fome, né? Esse é o clássico caso do Uptight for Destruction. Guns N' Roses, os caras estavam gravando esse disco que virou um dos maiores clássicos da história do rock e os caras estavam passando fome, eles não tinham nem onde dormir, né? Muitos deles dormiam na casa das namoradas, dos fãs, dividiam refeições porque eles não tinham grana ao mesmo tempo que eles estavam gravando um disco que ia se tornar um sucesso, né? Então esse contraste e essa vida noturna faz muito parte também do músico, né? Eles convivem com muitas coisas desse tipo, né? She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's not all quite legitimate. Então interessante, assim, né? Ela não trabalha com cartões de crédito, né? Com os maiores e com os melhores cartões de crédito, eu duvido que ela dê receitas, né? Receipts é o... Nota fiscal, né? Então... Não dá pra rir disso, né? Mas essa letra aí também tem irreverência, né? É um assunto que dá pra falar com irreverência e eles acharam uma maneira, né? Então eu acho que ela não dá nota fiscal, né? Eu também acho que não, né? It's not all quite legitimate. Então não é nem 100% legítimo esse negócio, né? And what a scummy man just give him half a chance I bet he'll rob you if he can, né? E olha aí que cara nojento. Just dê pra ele metade de uma chance e eu aposto que ele vai te roubar tudo que você tem, né? Ele vai te roubar se ele puder, né? If he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offenses. Olha só. Eu posso enxergar nos olhos dele que ele tem... Ele foi banido de dirigir, né? Driving ban. Então ele tomou uma punição aí pra não poder dirigir amongst some other offenses. Então, além, né? E entre no meio de outras várias ofensas. Olha só. Esse é um assunto polêmico, né? Porque tem várias coisas que levam as pessoas a praticar, as pessoas a oferecer esse serviço e as pessoas a comprarem esse serviço, né? Então é uma coisa que não tá aí na minha alçada de julgar, mas é interessante porque isso tá muito associado ao rock and roll também, né? Não de uma forma positiva, mas é o que eu falei ali no início da música, né? Tá, essa vida noturna, esse mundo, ele tá muito próximo do mundo de uma banda iniciante, assim, ou uma banda que tá passando trabalho. E eu vi esse cara com outras mulheres da noite e ele disse pra Roxanne pra botar aí a luz, né? Pra ligar a luz vermelha, né? Então a Roxanne é aquela clássica música do The Police, né? Então aqui ele tá fazendo uma bela referência, né? Bela referência, né? They're all infected, but he'll be alright. Cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know, né? Então todos estão infectados, mas ele vai estar bem, né? Ele vai se dar bem. Cause he's a scumbag, don't you know, né? Então ele é um saco de lixo, né? Um saco de podreira, né? O scumbag é o nojento, né? Então é a pessoa que não presta, é um mau caráter, né? Então ele é um mau caráter, você não sabe? Eu disse, ele é um mau caráter, você não sabe. No início da letra parecia que era uma pessoa que tava procurando esse serviço, mas agora, como ele falou, né? Que ele tá mandando ela botar a luz vermelha, então na verdade ele tá dizendo que a ideia é de ele ser um cafetão, né? Ele é um pimp, né? O clássico. Então ele tá comandando ela a fazer esse serviço, né? Although you try not to listen, avert your eyes and stare into the ground, she makes a subtle proposition, I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Então, mesmo que você está tentando não escutar, avert your eyes and stare into the ground, né? Então avert your eyes é desviar o olhar and stare into the ground e olhar para o chão. She makes a subtle proposition, né? Ela faz uma proposição sutil, I'm sorry, love, I'll have to turn you down, né? Então me desculpa, meu amor, eu vou ter que te recusar, né? Então aqui é a ideia de que ele devia estar do lado de fora do estúdio e passou por uma dessas moças e ela ofereceu os seus serviços pra ele, né? And now he must be up to summit. What are the chances? Sure it's more than likely I've got a feeling in my stomach. Olha só, interessante, né? Então, ele deve estar aprontando alguma coisa, né? Up to summit, né? Aqui é um jeito, uma gira inglesa de falar something, mas ele falou summit. E aí ele tá dizendo assim, esse cara aí deve estar aprontando alguma coisa, né? Up to something é aprontar algo, né? Pensar, maquinar alguma coisa, tramar alguma coisa. What are the chances? Sure it's more than likely I've got a feeling in my stomach. Então quais são as chances disso acontecer? Sure it's more than likely. Então eu tenho certeza que é mais do que provável. I've got a feeling in my stomach, né? Então eu tenho um sentimento no meu estômago. Ele tá intuindo, né? Tem uma intuição que tem alguma coisa acontecendo aí. Esse cara tá armando alguma coisa. And start to wonder what his story might be. What his story might be, né? E aí eu começo a me perguntar, qual será a história dessa pessoa, né? Qual será a história desse cara? Because they say it changes when the sun goes down and they say it changes when the sun goes down around here, around here, né? Isso aqui é uma conversa que eles tiveram que ele diz assim, eles dizem que isso muda quando o sol se desce, né? É o nome da música, né? Quando o sol vai embora, quando a noite chega, o lugar onde eles estavam, o estúdio onde eles estavam gravando, o bairro muda quando o sol desce, né? Quando a noite aparece. Ou seja, around here, ao redor daqui, né? Então, as redondezas, a vizinhança, não ficava tão receptiva quando o sol ia embora, né? Então, na escuridão da noite, muitos mais desses personagens, como que ele tá narrando, apareciam, né? Então, aí a banda, talvez até se surpreendendo com o jeito que tinha também, né? Tinha um estúdio no meio de uma zona dessas, né? Então, já faz, já faz outro sentido essa letra, né? E aí, pelo que eu li aqui, eles tiveram uma conversa com um engenheiro de som que tava gravando o disco deles, que o cara disse, ó, toma cuidado aí, né? Tranca as portas e tal, toma cuidado na hora de ir embora, porque essa zona aqui, ela muda quando a noite aparece. Bem interessante, né? Vamos pro verso 2, então, né? Look, here comes a Ford Mondial. Isn't he Mr. Inconspicuous? Olha só, a palavrinha é difícil de pronunciar, né? Então, pra cantar numa letra deve ser mais difícil ainda, né? Mas então, aqui vem um Ford Mondial, né? Então, é tipo um Ford Focus, né? O Mondial, acho que não tinha aí no Brasil, né? Se eu não me engano, não tinha. Ou, às vezes, né? Os carros vêm pra cá com outros nomes, né? Então, o Palio que tinha na Itália não era mais o Palio que tinha no Brasil e tal. Então, às vezes, o Ford Mondial talvez até tenha um no Brasil, mas não é a contraparte americana ou inglesa, né? Eles mudam os nomes dependendo da região. Mas digamos que seria o equivalente a um Ford Focus pro Brasil, né? Isn't he Mr. Inconspicuous? O senhor, não é ele o senhor imperceptível, né? Até porque é um carro, pra Europa, é um carro padrão e um carro que muitas pessoas podem ter. Então, é um carro que ele não se destaca muito. É isso que ele tá dizendo, né? Então, esse carro que tá parando nessa rua pra procurar os trabalhos dessas moças, ele tá bem imperceptível, porque ele tá mascarado dentre outros muitos carros que se parecem com esse, né? And he don't even have to say out. She's in a stance ready to get picked up. Então, ele não tem que dizer nada, né? Mas aqui ele usou uma contração, né? Talvez mais outra gira inglesa. Mas ele não tem que dizer nada, né? Na verdade, ele poderia ter dito em inglês americano not. Então, N-A-U... Eu vou escrever aqui. Também um outro jeito de falar é He don't even have to say nothing, né? Ele não precisa dizer nada. Mas aí, pode contrair pra not. E aí, ele aqui, já na contrapartida inglesa, contrair pra out, né? Então, He don't even have to say out. Tudo isso quer dizer que ele não precisa dizer nada. She's in the stance ready to get picked up. Então, ela está na posição, né? Ela tá pronta pra ser pega, né? Então, ela tá ali parada esperando pra entrar no carro dele e ser a passageira, né? But she's delighted when she sees him pulling in and giving her the eye, né? Mas então, ela tá encantada. Tá muito feliz em ver ele, né? Talvez aí, uma prática até de fingir... Um fingimento, né? De ver essa pessoa pulling in and giving her the eye. Então, é... O pulling in é o estacionar, né? Ou seja, parar perto da calçada e dar pra ela uma olhadinha, né? Deu o sinal de que ela podia se aproximar. Because she must be fucking freezing, scantily clad beneath the clear night sky, it don't stop in the winter, no. Então, aqui já teve um tom bem mais dark da letra, né? Ela dá uma virada, né? Porque ela está fucking freezing, né? Então, ela tá congelando demais. Curioso que eu acabei de traduzir uma letra do Chili Peppers onde ele usava a mesma expressão e expliquei totalmente a ideia de enfatizar as coisas com o fucking freezing, né? Então, ela deve estar passando muito frio, né? O fucking, na verdade, ele só dá uma ênfase na palavra, né? E fucking, a gente sabe, todo mundo sabe o que é, né? Scantily clad beneath the clear night sky. Então, o scantily clad é a ideia de que ela está usando pouca roupa, né? Então, ela está quase nua beneath, né? Debaixo do céu claro da noite, né? E don't stop, it don't stop in the winter, não. Então, mesmo no inverno, não para, né? O ato de se vender, né? O ato de trabalhar com isso, né? E aí, ele complementa o refrão, né? Então, eles dizem que o lugar muda quando o sol se vai e aí, na segunda parte desse último refrão, ele muda um pouquinho, né? And they say it changes when the sun goes down essa parte de avião over the river going out of town Então, eles dizem que muda quando o sol desce, quando o sol cai over the river going out of town, né? Over the river é por cima do rio going out of town Então, indo para fora da cidade Então, isso aí dá a entender que esse lugar onde eles estavam gravando e ensaiando era mais afastado, né? Não era perto da zona central da cidade e uma zona mais afastada o que aumenta esse teor de perigo, né? E as pessoas que frequentam esse lugar, né? And they say it changes when the sun goes down around here, né? Aí, ele repete a mesma frase, né? Muda quando o sol cai ao redor, né? Nessa zona, nessa vizinhança E aí, termina a música dizendo Olha só, é que ele termina a música e já faz um sentido lá com o início, né? What a scummy man, né? Que cara nojento, né? Que cara que não presta Que mau caráter Just giving half a chance Então, dê pra ele metade de uma chance E eu aposto He'll rob you if he can Eu aposto que ele vai te roubar se ele puder Então, essa ideia de que ele era o cara que tava agenciando essas mulheres, né? Ele não era o cara que tava indo lá comprar os serviços, né? Remetendo àquele cara lá no início, né? O pimp lá do início da letra, né? Can't see it in his eyes Yeah, he's got a nasty plan Então, eu posso ver nos seus olhos que ele tem um plano doentio, né? O nasty é aquela coisa que é horrível, né? Sujo, né? Então, ele tem um plano aí que não é bem intencionado I hope you're not involved at all, né? Então, eu espero que você não esteja envolvida de nenhuma forma nesse plano, né? Então, é uma letra, né? Geralmente, as músicas do Arctic Monkeys elas são bem pra cima, né? Elas são músicas de... Que pelo menos as melodias, né? Os acordes que eles usam são meio esperançosos São músicas que têm um embalo uma alegria, né? Em geral, assim, né? Não tô dizendo que são músicas alegres no geral mas elas têm embalo São músicas que aí tu pode escutar muito de boa e tipo assim se tu não parar pra ler a letra a fundo tu não consegue entender que tem esse teor bem mais dark, né? Bem mais pesado nessa letra Mas isso é a clássica marca de um grande compositor, né? Fazer uma letra, uma melodia fazer uma melodia e acordes felizes acordes maiores, geralmente mas aí eles estão complementados com uma letra de um assunto mais pesado ou mais triste, né? E é exatamente o caso com essa letra, né? Então, obrigado a Milena Não sei se ela ficou feliz em saber que era isso que essa música se tratava, né? Mas às vezes essa é a surpresa de se traduzir e ir mais fundo na carreira e nas letras de um artista, né? Tem um entendimento melhor dessa letra? Deixa embaixo nos comentários Vários que pediu uma música para o próximo episódio deixa embaixo também Meu nome é Eduardo e esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões Tchau! 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 Tchau!